Já tem algumas pessoas aqui na sala, algumas lá no YouTube. Primeira coisa, boa tarde para todas, boa tarde para todos. É claro que é atípico a gente estar fazendo isso no dia do trabalho, que é um feriado. E é mais atípico ainda estar fazendo também à distância, virtualmente. Esse é um grupo que já existe há alguns anos. Obviamente, todos os encontros até hoje foram presenciais. Essa é a primeira vez que a gente vai começar um estudo, fazer uma experiência nesse universo virtual. Eu vou começar, então, passando algumas instruções para a gente poder caminhar bem aqui no grupo. Já conversei com a Isabela em relação a isso. A Isabela que está aí, a imagem dela aparecendo para vocês. Ela vai ser a moderadora. Travou. O número de participantes que foi muito grande, a procura, aliás. Fiquei muito feliz, mas, por outro lado, isso é um desafio para mim, porque tem muita gente que ficou interessada e que está aí participando do grupo. E, então, o primeiro desafio é como gerir esse número de pessoas, fazer a coisa funcionar bem. E o segundo desafio é fazer isso nessa plataforma virtual. O virtual, por um lado, é um problema. Depende de uma série de questões técnicas, a gente vai ver se vai funcionar bem. Mas, por outro lado, eu acho também que é uma possibilidade. Pelo menos, num aspecto que é permitir que pessoas de lugares diferentes do Brasil, que até então nunca tinham participado do nosso grupo, possam estar aqui com a gente. Então, tem esse lado positivo da coisa. Bom, eu, as regras que a gente vai fixar, assim, inicialmente, é o seguinte. Bom, primeiro, eu já dividi o pessoal que está aqui no grupo, o pessoal do YouTube, justamente para desafogar um pouco a sala, para permitir que a conexão fique mais estável, fique em uma velocidade normal, sem quebras, enfim. Isso porque, vendo no próprio site da plataforma, eles não recomendam um número acima de 35 pessoas interagindo ao mesmo tempo com imagem e som, e nem mais de 70 pessoas. Então, em função disso, é que eles sugerem que se faça a transmissão ao vivo. E aí, quem já tinha a intenção só de acompanhar sem intervir, por isso eu fiz a sugestão de acompanhar pelo YouTube. Mas, esse número que está aqui agora na sala é tranquilo, acho que vai funcionar bem e permite que a gente tenha também uma interação melhor aqui dentro da sala. Então, o segundo pedido que eu queria fazer é com relação ao uso da câmera e do som. Para evitar que sobrecarregue a nossa transmissão aqui, eu vou pedir para todo mundo deixar a câmera e o som desligados, assim, só ouvindo e vendo o que eu vou estar falando aqui e a Isabela que vai estar moderando. E a Isabela que vai moderar, ela vai receber a minha intenção, fazendo uma fala com muitas pausas, assim, eu trato de um ponto e aí a Isabela vai acompanhar pelo chat. Então, tem a opção, se vocês olharem no canto da página aqui, à esquerda, tem uma opção de um chat. Vocês podem abrir um chat. A Isabela, inclusive, já colocou ali uma recepção ali, algumas dicas. E a partir do chat, vocês podem se manifestando. A Isabela vai acompanhar o chat. E aí, quem quiser falar, coloca lá. Ela vai organizando as falas. E aí, na hora que vocês forem falar, obviamente, vocês ligam o microfone e a câmera. E aí, para sempre... A Isabela vai acompanhar o chat. Isso. É só ir acompanhando o chat. Então, o pedido que eu... Primeiro pedido, como a gente está com um grupo muito grande, é que vocês não façam intervenções diretas, assim, porque senão, se todo mundo fizer isso, o grupo não vai funcionar. Então, façam pelo chat. E aí, na hora que vocês forem falar, a Isabela fala para vocês. Ah, fulano de tal, pode falar. E aí, você liga a câmera e fala. Que aí, assim, evite ficar um ruído. Todo mundo falando ao mesmo tempo. E aí, realmente, a coisa não vai funcionar. Então, se manifestem, enquanto eu estou falando, pelo chat, que a Isabela vai organizando isso, então. Bom, então, eu gostaria de poder estar vendo todo mundo aí. E todo mundo se manifestando. Mas eu acho que, infelizmente, eu já tenho a experiência em outro grupo. Com menos pessoas, isso já não funciona. Com mais pessoas, isso seria realmente insustentável. Bom, então, vamos lá. Minha proposta para esse nosso primeiro encontro é fazer o seguinte. Primeiro, me apresentar. Eu sei que muitas pessoas que estão aqui, eu já conheço, são aqui da UFMG. Eu já entrou bem com elas em outras ocasiões. Mas tem muita gente nova aqui. O que me deixa feliz, aliás. Mas a primeira coisa, eu queria me apresentar. E eu vou pedir também vocês para se apresentarem. Mas eu vou pedir para vocês fazerem isso da seguinte forma. Eu acho que uma das coisas mais interessantes de um grupo de estudo é justamente, e esse grupo confirma isso, a gente tem pessoas de áreas diferentes, que têm percursos diferentes. E uma pessoa pode contribuir com uma coisa. Uma pessoa vai preenchendo a lacuna das outras, etc. Então, eu acho que esse grupo pode funcionar bem assim. também. E a primeira coisa que eu queria era conhecer vocês. Saber de onde vocês são, o que vocês estão fazendo, o que vocês estudam, qual a área de vocês. E aí o que vocês estão fazendo, eu sou uma pessoa que vocês estão fazendo, É, deu que parou, que está desconectado. Agora eu liguei de novo a Livestream. Gerou outro link ou é o mesmo? O mesmo link. É o mesmo link. Eu só liguei de novo e copiei o endereço aqui e liguei de novo. Vamos ver se a Livestream fica estável. Mas, enfim, está lá, voltou já. Então, eu vou começar, como eu disse, me apresentando, assim, para quem não me conhece. Eu sou o Marco Antônio, sou professor aqui da Faculdade de Direito, a FMG. Eu fiz um doutorado em Filosofia que trabalhou bastante, o Foucault, enfim, minha área é a Filosofia Política, basicamente. E esse grupo de estudos, o GFDP, Filosofia, Direito e Poder, eu montei ele quando eu ainda era um pesquisador de pós-doutorado, que nem estava na Faculdade de Direito como professor. Eu estava vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia, na UFMG. E lá eu montei esse grupo, em 2015. Inicialmente, era uma demanda por estudantes da Faculdade de Direito que queriam estudar temas a partir do Foucault. E aí a gente leu vários livros, textos do Foucault, inicialmente, a Sociedade Punitiva, Vigiar e Punir, em Defesa da Sociedade, etc. O Nascimento da Biopolítica, Segurança da Ritual e a População. A gente leu alguns livros, e depois o grupo persistiu buscando outras perspectivas mais contemporâneas da Filosofia Política. A gente parou para ler várias coisas do Agamben, do Espósito, recentemente muitos textos da Judith Butler, foram os últimos anos do grupo. E agora, esse semestre, a gente vai introduzir o InBembe, que é a primeira vez que a gente vai tratar dele nesse grupo. E o meu interesse, na verdade, por esse tema, veio justamente de uma percepção. Aliás, acho que ela está se confirmando de que havia um interesse grande por conhecer mais o trabalho dele, mas havia pouca gente escrevendo, discutindo esse tema. A gente organizou o nosso grupo, a Isatela participou da organização, outras pessoas que estão aqui também, um evento no ano passado, aqui na UFMG, sobre biopolítica, o tema da biopolítica. E eu percebi o seguinte, que ali no nosso evento tinham pessoas tratando da biopolítica a partir de várias perspectivas, muita gente falando a partir do Foucault, a partir do Agamben, a partir do Espósito, etc. E havia um interesse maior por conhecer a perspectiva do InBembe. E praticamente, ela foi pouco tratada ali naquele momento. Eu cheguei a abordar algo relativo ao InBembe semestre passado, em uma disciplina, um curso na graduação, que a Isabel, inclusive, era estagiária docente, que era uma disciplina sobre antropologia cultural do Estado. A gente trabalhou o ensaio dele na ecropolítica. Só que a minha sensação é que naquele ensaio ainda a gente tem poucos elementos para compreender o que o InBembe está propondo. E esse livro, Crítica da Razão Negra, certamente é o trabalho de maior fôlego dele, o trabalho mais importante. E acho que vale a pena a gente se debruçar com o mais calmo. E, enfim, ter tempo para ler, conversar a respeito e tal. Então, essa é a minha proposta. Já deixo claro de partida, assim, que eu não sou nenhum especialista no InBembe. Aliás, eu aproveito a oportunidade de grupos de estudo justamente como uma ocasião para trabalhar temas novos, temas que eu estou interessado em aprofundar, em estudar e fazer isso junto com outras pessoas. Então, eu também não sou nenhum especialista em pensamento decolonial, na questão dos movimentos negros, etc. Tudo isso, para mim, também é um universo razoavelmente novo. É claro que o InBembe tem relações com muitos temas que eu já trabalhei ou que me interessam, mas, de qualquer maneira, eu também estou ainda pisando num território que é novo para mim e o grupo é justamente uma oportunidade de fazer isso junto com outras pessoas, que vão poder cada um contribuir em função aí das suas áreas, das suas formações. Bem, então, nesse nosso primeiro encontro, vocês devem ter percebido que a gente tem um texto... O InBembe, sobre a sua obra, etc., sobre algumas das suas teses principais, os temas que ele trabalha e as teses que ele defende, pelo menos algumas, as principais, e sobre esse livro, a crítica da razão negra, qual que é a proposta, a estrutura desse livro, etc. E depois, aí sim, a gente entra na introdução para abordar os temas que aparecem ali mais diretamente. E ao apresentar o livro, inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para a gente pensar também, depois, em formas de como cada um de vocês podem... como vocês poderiam participar mais ativamente, às vezes, assumindo a apresentação de uma passagem ou de outra do livro, em relação a qual vocês têm uma familiaridade maior, vocês poderiam contribuir mais com o grupo. Mas é isso aí. Primeiro, como eu disse, eu preciso conhecer o grupo para a gente pensar nessas formas, assim, de participação para que isso seja mais frutífero, né? Bom, então vamos começar com algumas observações sobre o InBembe. Não sei qual o grau de familiaridade que vocês têm com esse pensador. Ele é um camarones que, eu diria que é praticamente um cidadão do mundo. Ele está atualmente com 60 e poucos anos. Ele fez um doutorado em História lá na Sorbonne, na França. Isso... defendeu isso no final dos anos 80 ainda. E tem uma carreira acadêmica de sucesso, muita projeção hoje em dia. Professor em várias universidades nos Estados Unidos. A África do Sul, enfim. Então, é um personagem que circula por vários lugares do mundo e que a área dele, assim, mais... que ele se identifica mais claramente é a filosofia e a história, sobretudo a história da tese dele para uma tese em história. Bom, quais as obras do InBembe, assim, mais importantes? Ele já tem um conjunto, assim, bastante razoável de publicações que começaram nos anos 80. Os primeiros livros dele, claramente, são análises históricas mais delimitadas. Ele começa falando sobre os jovens e a ordem política na África Negra. Depois, um estudo sobre uma história dos usos da razão negra... da razão na colônia, aliás, isso nos anos 90. Depois, em 2000, ele publica um livro sobre o pensamento pós-colonial, né, de la pós-colonie, que é um ensaio sobre a imaginação política na África contemporânea. E os três últimos trabalhos dele, livros dele, que são mais importantes, assim, que estão circulando mais... Em 2010, ele publicou o que se chama Sortir de la Grande Noite, né, Sair da Grande Noite, que é um ensaio sobre a África decolonizada, descolonizada. Esse livro já está traduzido para o português, foi publicado, eu deixei disponível, inclusive, junto com os textos que eu disponibilizei. Ele foi publicado por uma edição conjunta, uma editora angolana e portuguesa. Em 2013, ele publica esse livro que a gente vai conversar a respeito dele, né, Critique de la Raison Negra. Esse tem traduzido para o português, mais de um, inclusive, tem de português de Portugal, e tem essa aqui, o... ...pela IN-1. Em 2016, ele publicou o... Política da Inimizade, Política de l'inimité. Esse livro também está traduzido só para o português de Portugal, e eu deixei disponível lá também. É onde está, inclusive, o ensaio sobre necropolítica, que foi publicado no Brasil, separado, um livro à parte, pela IN-1. Enfim, então, a gente já tem um conjunto de obras, assim, significativas, assim, dele, e já bastante coisas mais recentes, todas elas... ... Bom, vamos lá agora tratar de... Eu disponibilizei que tem um texto bem interessante para vocês se familiarizarem, contextualizarem com o trabalho dele. Pode falar, Isabela? Então, a sua conexão, acho que ela está falhando um pouco. Ah, eu até mandei no chat que talvez você tenha que desligar o vídeo também para melhorar, porque está sumindo. Melhorou? Como é que está? Não, então, tem hora que some, entendeu? Aí... A Zidu está perguntando se a gente vai se apresentar. A gente pode fazer uma breve apresentação, assim, de nome, de... Já que somos 26, né? Acho que é rápido, assim. Não vai demorar muito. O que vocês preferem? O que vocês acham? Porque a ideia de fazer isso no Zap era para a gente poder aqui aproveitar o tempo mais, assim, porque a apresentação às vezes demora. Ah, entendi. Mas acho que seria interessante, pelo menos, saber o nome das pessoas que estão aqui e o interesse, né? Não precisa ser um currículo, não, mas... É, eu também estou achando estranho que fica só uma tela com as iniciais das pessoas. Não sei exatamente. É, acho que é bom entender o grupo que está aqui online e quais os objetivos com essa introdução, né? Se apresentar enquanto um grupo. Bom, então, tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Já que tem 20 e poucas pessoas, dá para fazer isso aqui no grupo. E o pessoal que está pelo YouTube, então, se apresenta por escrito, então, que aí a gente complementa essa apresentação. Então, você pode começar, então, Zilda, já que está. Tá, vamos lá. Um pouco que a gente se apresentasse rápido, assim, o nome, por que está aqui, qual é o inter... O som sumiu para mim. Vocês estão me ouvindo ainda? Estou te ouvindo. Tá, então, beleza. Meu nome é Zilda, tem mais ou menos um ano, né? Que eu acompanho o grupo por conta do mestrado com orientação do professor Marco Antônio. Eu estudo guerra às drogas, né? Principalmente a questão das tipologias penais que estão na intersecção entre a doença e a delinquência. Vamos colocar, assim, pensando numa leitura biopolítica do Foucault, que vai do indefesa da sociedade, nascimento da biopolítica, e pensar o racismo de Estado, pensando essas intersecções penais entre a doença e a delinquência. E, a partir disso, pensando em como a guerra às drogas no país, no Brasil, com o nascimento da República, vem de uma noção racista, assim, repensar a escravidão por meio do Imbembe é uma necessidade, assim, para que eu consiga desenvolver o que eu estou pensando. Aí, enfim, agradeço a oportunidade, né? No grupo, no ano passado, a gente leu a Butler, passamos por Corpos em Aliança, qual foi o outro que lemos também? Quadro de Guerra. Quadro de Guerra, exatamente. E aí, enfim, o prazer está aqui, legal o interesse de todo mundo. E aí, passo aí a palavra para quem quiser se apresentar. Acho que eu vou me apresentar. O sugerido, quem fosse apresentar, abria a câmera para a gente ver a pessoa também, se puder fazer isso. É, isso. Ah, a Jaqueline falou isso no chat, né? Acho que essa é uma boa ideia. Bom, gente, meu nome é Isabela, eu estou no segundo ano do mestrado, sou orientanda do Marco também, junto com a Zilda, acompanho o grupo desde o ano passado também, e eu estou pesquisando audiência de custódia com relação às práticas do público trans e travesti aqui em Belo Horizonte, fazendo uma leitura biopolítica também. Agora, quem quiser se apresentar, fica à vontade. Vou sortear. Eu vou me apresentar. Eu estou tentando abrir a câmera aqui. Meu nome é Vanessa, eu já tenho um doutorado em filosofia, e estudei o Walter Benjamin, tanto no mestrado quanto no doutorado. Sou professora na Universidade de FUMEC, equipe em BH, e tenho interesse em ler o livro A Crítica da Razão Negra, porque eu dou uma disciplina que chama Sociedade e Cultura Contemporânea, a gente discute algumas coisas, eu vou começar a discutir algumas coisas sobre racismo e tal, e sempre tive interesse em ler esse texto, e acho bom lê-lo em grupo. É isso. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Na falta de outra pessoa, lá vou eu. Meu nome é Laís, eu já participei do grupo com a Zilda, com o Marco, bem no inicinho, pelo que eu me lembro, da discussão sobre a Butler, então, imagino que 2018, segundo semestre, e eu terminei o doutorado no ano passado, na faculdade de Direito, estudo principalmente de gênero e tecnologias produtivas, e já estava há algum bom tempo querendo ler o Crítica da Razão Negra, então, assim, a oportunidade foi bastante interessante, estou contente de poder fazer isso em grupo. Bom, Marco Aurélio, se quiser se apresentar. Está todo mundo me vendo? Primeiramente, boa tarde, meu nome é Marco Aurélio, estou no segundo ano do mestrado na UFMG, e o meu interesse é porque essa literatura é muito nova para mim, no segundo semestre da psicologia, teve uma matéria da professora Elisandra sobre psicologia e as questões raciais, então, eu li um pouco sobre o Silvio Almeida, Abadias Nascimento, então, assim, estou entrando em contato com isso e para saber como discutir isso na questão das políticas públicas, em específico a assistência social e uma política nova de república para egressos do acolhimento institucional. Então, gostaria de estar conhecendo isso para saber como fazer uma discussão pertinente nesse campo. Bom, então, me envolvo, ok? Meu nome é Marcelo, eu tenho uma graduação em filosofia, mestrado em literatura, um doutorado ainda em aberto em filosofia pela Paris 8, tenho trabalhado as questões dessas tensões das narrativas digitais, dos coletivos digitais também, e creio que é muito importante nessa temática da crítica da razão negra, e agradeço aí pelo convite e pela oportunidade, e também deixo aqui que 5 horas eu tenho uma outra conversa, então, teria que sair mais cedo, mas no próximo eu estarei mais presente. É isso aí, muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Oi, vocês me ouvem? Então, boa tarde. Quem fala é Paulo, meu nome é Paulo W. Lima, eu sou mestrando da UFC, da Universidade Federal do Ceará, minha pesquisa é em filosofia, na linha de ética e política, eu venho de uma graduação, licenciatura em filosofia também, pesquisando poesia revolucionária, em autores negros, e o projeto de mestrado é sobre violência, e eu venho trabalhando o prefácio que o Jean-Paul Sartre faz aos condenados da terra do Frantz Fanon, e aí, consequentemente, venho trabalhando o Frantz Fanon e descobri Embebe nesse caminho, além de outros autores, só que Embebebe é uma leitura que eu estou devendo ainda há um bom tempo. Eu atuo em dois coletivos, um coletivo de combate à transfobia dentro da própria Universidade Estadual do Ceará, que foi por onde eu me graduei, e outro coletivo de arte, onde a gente promove artivismos, que é militância política através da arte. Em ambos os espaços, a gente tenta trazer questões de interseccionalidade do campo do gênero, da raça e da classe, para estar discutindo. Embebe é uma leitura, principalmente pelo conceito da necropolítica, que foi o que mais chegou a se popularizar mais rápido dele. É uma leitura que eu estou devendo há muito tempo, e que eu estou achando uma oportunidade bacana trazer para discutir com vocês, me juntar a vocês que estão discutindo esse material. Então, muito obrigado pela oportunidade, e vamos junto. Obrigada, Paulo. Jaqueline, pode se introduzir? Oi? Minha câmera está funcionando? Sim. Tudo ok. Boa tarde. Eu sou doutoranda em antropologia, pela FVG. Eu pesquiso dança nos rituais de iniciação femininos da população macua, do norte de Moçambique. Eu utilizei alguns trechos do Crítica da Razão Negra, do Embebe. Já nos dois capítulos da tese, que eu apresentei na qualificação, e eu recebi algumas críticas. Não usei muito bem. Então, eu já estava relendo um pouco. E aí, o convite para participar desse grupo, que eu recebi pela Rede de Mulheres Negras, veio num bom momento, que eu estava precisando realmente reler e adentrar um pouco mais. É isso. Obrigada. Obrigada. Bom, mais alguém quer se apresentar? Se alguém também estiver desconfortável para apresentar, fica a vontade para mandar só lá no chat. Exato. Quem preferir é só mandar a apresentação lá no zap. Então, a gente vai juntando. Eu gostaria de me apresentar. Posso? Sim, pois não. Meu nome é Paulo Ferreira. A minha primeira formação é Engenharia Mecânica. Atualmente, eu sou psicanalista. Pertence a um coletivo de clínica pública e também de um coletivo de discussão sobre discriminação racial no Brasil. Eu sou um grande leitor do Fanon. Escrevi alguma coisa quando eu estava pesquisando sobre o Fanon, sobre a clínica em B, sobre a necropolítica, mas sou bastante leigo no assunto. É isso. Ótimo. Beleza. Obrigado. Vamos lá? Mais alguém? Sullivan, pode ir, Sullivan. 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 Acho que seu áudio não está funcionando. Acabou descrito, então. Acho que não está entrando. Tá. Bom, mais alguém, então, gente? É, o áudio não está funcionando dele. Nara, vamos lá, então, Nara. Pois não. Ok, Sullivan. Manda por escrito, então. A Nara, pode falar, então, por favor. Ai, acho que agora foi. Deixa eu ver. Não, vocês me ouvem? Tá funcionando. Pode falar. A câmera, para mim, aqui, não está aparecendo, está aparecendo aberta, mas eu não estou me vendo. Mas é que eu estou te vendo, pode falar. Fantástico, então. Bom, eu não me vejo, mas ok. Meu nome é Nara, eu sou professora no direito da UFJF, Campos Governador Valadares. Eu me graduei, fiz mestrado e doutorado na UFMG. Hoje, aqui em Valadares, eu faço parte do Centro de Referência em Direitos Humanos. Eu sou coordenadora do Eixo de Diversidade. E um dos recortes é o tratamento de raça, mas eu acho que o estudo do crítico, o estudo da obra também pode contribuir para outras visões, para além do recorte de raça. Então, eu não conhecia, fiz a leitura depois que a Laís me indicou o grupo e eu gostei bastante do que eu estou lendo. É isso. Obrigado, Nara. Obrigada. Agora, Carol, pode falar? Eu acho que... Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Carol Nasser. Eu faço doutorado na Faculdade de Direito da UFMG. E meu doutorado é sobre internações involuntárias de usuários de crack e, principalmente, as interseções entre necropolítica, razão neoliberal e psicopolítica. Então, é um tema que me interessa muito. Eu também estava na fila esse livro para ler há muito tempo. Não tinha tido tempo para ler. E agora estou empolgada para esse grupo. Obrigada pelo convite. E estou sem câmera, então, estou logo. Valeu, Carol. Mais alguém, então? Acho que não. Aí, tem uma pessoa aqui que apareceu? Você quer se apresentar? O Deid, gente. Não apareceu. E a câmera? Porque para mim não aparece nada. Oi, também apareceu. Posso falar? Pode falar? Está vendo a minha câmera? Tem duas pessoas falando. Eu falo? Pode falar. Não, eu só estava falando para você falar. Ah, tá. Eu estou moderando. Ah, não escuto. Então, está dando para ver direito. Oi, gente. Beleza? Meu nome é David. Eu sou mestre e doutorando aqui pela Faculdade de Direito mesmo. Na área de Direito Constitucional. E meu projeto de pesquisa no doutorado é sobre a relação entre Revolução Haitiana e Constitucionalismo, principalmente a Constituição de 1891, como que a própria Revolução Haitiana conformou o próprio modo como a República Brasileira surgiu. Em síntese, eu estou falando que a República nasceu sobre a égide do racismo. Mas, enfim, e aí eu participo também de dois grupos aqui na faculdade. Até queria convidar outras pessoas em outro momento, que é o Alafia, que é grupo de estudos em Estado, Direito e Relações Raciais. E também o Enegrecer, que é um grupo que nós temos aqui para auxiliar as pessoas que entram pela cota para entrar no programa de pós-graduação. E o Imbembe, eu já tinha lido em outro momento, mas agora eu estou reforçando a leitura mesmo. aqui, principalmente, com o Marco, a leitura de Foucault dele, para aproveitar isso aí, que tem uns ganchos na leitura do Imbembe, que é preciso a leitura do Foucault, né? É isso. Valeu, David. Mais alguém quer se apresentar? Vamos partir para o próximo ponto. Bom... Ô, eu ia se apresentar? Pois não, vai lá, então. Então, eu sou formada em História e Filosofia, e estou fazendo um doutorado agora em Filosofia, Estudo Foucault, e estou muito interessada em aprender um pouco mais com vocês, e é um doutor que eu não conheço ainda, mas então estou aqui. Obrigada. Obrigado a vocês. Mas alguém quer falar também? Quem preferir pode mandar para o escrito, então a gente vai depois juntar também as apresentações para o escrito, que eu quero é ter uma dimensão melhor, assim, do grupo. Quem se apresentou aqui falando também, se puder mandar para o escrito, que aí depois eu vou juntar tudo, vai facilitar o meu trabalho depois para organizar a continuidade do grupo, tá ok? Bom, então vamos lá, assim, como eu tinha pensado, primeiro algumas considerações bem gerais sobre o Imbembe, depois alguns apontamentos, o texto é curto, sobre coisas que aparecem lá na introdução. Bom, acho que a primeira coisa a ser dita é como que o Imbembe está se propondo a fazer, basicamente é uma genealogia do racismo, assim, uma aguda genealogia do que é o racismo, e ele demonstra nesse trabalho uma grande erudição, tanto histórica, quanto literária, quanto filosófica, quanto aspectos religióticos, africanas, como também na Europa, nos Estados Unidos, então realmente é alguém que demonstra, assim, uma erudição, um conhecimento bem grande e com propostas bem interessantes para a gente pensar o que é o racismo. Em vários momentos ele se mostra... ...e faz uma análise em vários aspectos críticos, eu acho que a primeira coisa interessante, assim, esse livro, inclusive, o título Crítica da Razão Negra, pode suscitar a ideia de que ele está querendo falar mal, crítica às vezes é compreendida no sentido simplesmente de um discurso que é pejorativo, que fala mal de alguma coisa. No entanto, é claramente uma referência a começar a Kant, a crítica da razão pura, e o termo crítica eu acho que precisa ser bem compreendido, no sentido filosófico, criticar, obviamente, é colocar em questão, investigar a emergência de uma experiência, o que tornou possível aquela experiência, então fazer uma crítica, por exemplo, da razão negra, é colocar em questão a figura do negro, a emergência dela, a produção dessa figura, como isso foi possível, o que tornou isso possível, etc. Assim como Kant, na crítica da razão pura, o que ele está fazendo não é falar mal do conhecimento, mas é se perguntar sobre as possibilidades do conhecimento que torna possível e, por consequência, também os limites do conhecimento possível. Acho que é a mesma coisa o Embembe se propõe a fazer nesse livro, a perguntar sobre aquilo que tornou possível esse racismo e também os limites dos discursos que fizeram frente a essa experiência tão traumática. Enfim, então acho que é uma crítica, obviamente, nesse sentido filosófico do termo. Uma pergunta que eu acho central no trabalho do Embembe, que a gente vai se deparar com ela em vários momentos, é afinal de contas, como que foi possível, ao mesmo tempo que a Europa construir um discurso iluminista, um discurso supostamente humanista, como que isso pôde ser acompanhado diretamente por uma experiência tão absurda quanto a escravidão, quanto a invenção do negro, etc. E o argumento do Embembe é muito claro nesse sentido, de que o negro permanece sempre como essa imagem de uma anti-civilização, uma herança, digamos, viva ainda, e que está presente de diversas maneiras, não só na África, mas nas periferias do mundo inteiro, e como que isso, na verdade, é um casamento, vamos dizer assim, uma união... ...a outra, ou seja, o racismo seria uma espécie de subsolo dessa modernidade europeia. Bom, um outro aspecto que eu acho interessante, a Isabela pode falar, a Isabela vai me interrompendo, que aí ela vai organizando as intervenções de vocês, à medida que vocês quiserem comentar alguma coisa, quando a gente chegar no texto isso vai ser mais evidente, mas qualquer comentário também, vocês podem se manifestar no chat, ela vai me interrompendo. Vai lá, Isabela. Sim, sim. Não, é, o pessoal perguntou, né, se vai abrir um momento para a pergunta depois, ou se vai ser mesmo no final, então vai ser naquela dinâmica de você fazer considerações, e aí a gente dá uma pausa, quem quiser falar, manda o nome aqui no chat, e eu informo para a pessoa que ela pode falar. Exato, vocês podem ou pedir para intervir, ou então simplesmente fazer a pergunta por escrito, que aí a Isabela vai lendo aqui também, e a gente vai comentando. Ou perguntas, ou considerações. Bom, agora, enfim, desde o Foucault, acho que tem uma, todo mundo, a gente sabe muito bem como que o biopoder, ele se articula com o velho poder soberano de matar, né, essa é uma tese defendida por Foucault, especialmente na última aula, que é a aula de 17 de março, do curso em defesa da sociedade, que foi o curso que o Foucault proferiu no Colégio de França em 76, e nessa aula o Foucault mostra muito claramente uma conexão entre a biopolítica, o racismo de Estado e o acionamento, vamos dizer assim, desse velho poder soberano de matar. O argumento do Foucault é justamente que o racismo de Estado é uma espécie de cisão operada no interior da sociedade, entre nós e eles, entre aqueles que são considerados dignos de viver e aqueles que não, e toda uma construção, digamos assim, um funcionamento do Estado no sentido de purificação social, ou seja, de normalização e de, possivelmente, eliminação, destermínio desse elemento, desses grupos considerados perigosos, considerados ameaçadores, né, enfim. Então, para nós, né, a lógica da biopolítica nesse contexto é o seguinte, para que o nós possa viver, possa viver e florescer, é necessário que outros morram, né, que esses outros simplesmente sejam eliminados. E o exemplo que o Foucault oferece disso é o exemplo extremo do nazismo, que seria uma mistura de biopolítica, ou seja, uma política supostamente em defesa da vida, de controle, produção da vida, associada a uma tânatopolítica, que é uma política de morte, de produção da morte. E os dois estariam juntos, seriam os dois lados da mesma moeda, ou seja, o Estado racista, o Estado nazista, aliás, é um Estado absolutamente racista. O fato, ele trata bem dessa ideia do Estado suicida ou suicidário, mas, enfim, é uma relação na qual, basicamente, se produz a morte do outro, se mata, se elimina o outro em nome de uma defesa de uma vida, aqueles que você entende como o nós, as pessoas de bem, os dignos de viver. Bom, e o que é o racismo? Então, o racismo, e o In Baby trata disso, seguindo, obviamente, essas reflexões do Foucault em algum aspecto, é um corte que a gente faz na sociedade, é uma separação que é feita entre quem deve e quem não deve viver, e a primeira função, portanto, do racismo é justamente essa, fundamentar, cindir aquilo que, em princípio, é um contínuo biológico, né? Todos os indivíduos, eles são cindidos em grupos, quem merece e quem não merece viver. E o Estado assume essa função, obviamente, assassina, essa função de extermínio. Bom, agora, se isso, por um lado, vem do Foucault, por outro, vai muito além, né? Eu acho que é preciso, obviamente, ter claro que o que o In Baby faz é uma investigação que aprofunda muito elementos que estão pouco presentes no Foucault. Então, por exemplo, o Foucault fala pouco de escravidão, ele fala pouco do genocídio colonizador, da experiência do colonialismo, etc. Tudo isso aparece aqui e ali em Foucault, mas não é um tema que foi aprofundado, e o In Baby faz isso muito bem. Então, acho que a primeira observação óbvia é essa, né? Segunda coisa, o In Baby, justamente, aprofundando nessa direção, ele vai cunhar um novo conceito, a ideia de necropolítica, cuja tese central é justamente de que a plantation, que é esse sistema de econômico, social, de exploração colonial, enfim, usado nas Américas, na África e como que a plantation foi, na verdade, esse primeiro grande laboratório biopolítico, no argumento do In Baby, é de que mais do que o campo de extermínio nazista, teria sido a plantation a primeira grande experiência, o grande laboratório da biopolítica moderna. Então, o grande, o talvez, né, o argumento que o In Baby apresenta, tanto no ensaio sobre necropolítica, como nesse livro, Crítica da Razão Negra, é que o grande escândalo do nazismo não foi ter sido o primeiro a levar ao extremo a lógica biopolítica e o racismo de Estado, mas foi, talvez, o fato de ter aplicado a povos ditos civilizados, né, europeus, um tratamento que, até então, era reservado apenas aos, entre aspas, selvagens, né, ou seja, a lógica do Estado de exceção, o terror moderno, o puro extermínio, etc. Mas, enfim, o argumento do In Baby é de que isso, na verdade, já tinha sido ensaiado, praticado, já há tempos na experiência da plantation. A necropolítica, que é, então, essa política da morte, ela tem um... ela é claramente racializada, né, esse é um argumento importante do In Baby, mas o fato de ser racializada não quer dizer que ela se sustenta apenas na raça, né, quer dizer que ela extrapola a raça, extrapola o negro, ela vai além, e esse é um argumento central, inclusive dessa introdução que a gente vai discutir hoje, que é o fato dela abarcar potencialmente todas as populações em condições subalternas no mundo contemporâneo, é o que eles chamam de o devir negro do mundo, né, ou seja, os favelados, imigrantes, todos os descartáveis do mundo estariam recebendo, digamos assim, essa condição que era a condição negra. Bom, a crítica da razão negra, então, agora falando desse livro, que é o mais importante do In Baby, né, sustenta as teses aí de que o humanismo europeu, portanto, é indissociável do surgimento da figura do negro, desse personagem racial, de que o racismo, portanto, é o subsolo do projeto moderno, produzir o negro, produzir uma forma de submissão específica e um corpo de extração, uma maneira de se apropriar, de extrair dos indivíduos a sua força, isso é um argumento que o In Baby vai utilizar, inclusive, para pensar a permanência disso, a continuidade disso, sobre novas formas nas estratégias neoliberais contemporâneas, enfim, e uma pergunta também que eu acho muito interessante que o In Baby coloca no livro, isso vai ser explorado mais no final do livro, é justamente o como se libertar desse estatuto de escravo, né, e o desafio é conjurar essa estrutura de assujeitamento que se carrega, que os subalternos carregam, aqueles que foram subalternizados carregam, e a aposta do In Baby é pensar no que ele chama de em comum, uma comunidade descolonizada, que não seria mais concebida em termos étnicos, quando não haveria raça, o elemento racial. E aí ele se afasta, em grande medida, do que a gente pode chamar de polarizações identitárias, ele critica o neoliberalismo, que seria uma certa continuidade dessas estratégias no mundo contemporâneo, e ele pensa numa espécie de reinvenção das distinções, hierarquias e assimetrias, uma reinvenção, uma superação, uma libertação disso, e a ideia de uma sociedade sem raças. Enfim, o que eu fiz aqui foi um apanhado de alguns temas e argumentos que são centrais no In Baby. Ao longo do livro, agora falando das suas partes, a gente vai falar hoje especificamente sobre a introdução, mas ele tem um... Ah, tem alguém que ia perguntar? Paulo, pode perguntar. Primeiro, o Alex perguntou qual que é a diferença entre necropolítica e tanatopolítica. Ah, tá. Bom, primeiro assim, do ponto de vista etimológico, quer dizer mais ou menos a mesma coisa, uma política de morte. Agora, a tanatopolítica, que é um termo muito usado pelo Espósito, no livro dele sobre biopolítica, é pensado como se fosse uma contraparte da biopolítica. Ou seja, a biopolítica, que é uma política em defesa da vida, em nome da vida se produz a morte. Então, a tanatopolítica seria uma espécie da dupla face da mesma moeda, que é a moeda da biopolítica. Já quando a gente fala em necropolítica, pelo menos esse é um termo que o Inbebe, que cunhou, se confunde em grande medida do ponto de vista do sentido da tanatopolítica, mas eu acho que ele está querendo ressaltar uma experiência mais específica, que é a experiência da plantation, da colonização, e a experiência racial, da racialização do corpo negro, etc., para construir, digamos assim, para descrever um modo de funcionamento do poder que tem realmente no extermínio, no puro extermínio, um elemento chave. Então, se eu pudesse dar uma resposta para essa pergunta, ela se aproxima, mas eu acho que a tanatopolítica é mais pensada sempre junto com a política da vida, de defesa da vida, enquanto que a necropolítica parece que a ênfase é nesse puro extermínio. Mas, enfim, eu acho que isso a gente vai poder ver nos textos do Embembo com calma, mas é mais uma questão também de ele introduzir um termo novo, ressaltando alguns aspectos um pouco diferentes. Agora o Paulo, ele queria fazer uma pergunta. Consegue me escutar? Sim, sim. Não, é que eu, quando falou do estudo, eu me preparei ali à introdução do livro, e aí na página 16, não sei se é a mesma versão que eu estou lendo, mas me chama um pouco a atenção no que você está dizendo, que ele fala sobre o conceito de... Conceito não, ele dá uma passada sobre o conceito de balcanização. E aí ele vem dizendo sobre a balcanização, sobre as guerras civis, e sobre as fronteiras, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque até então, voltando a 500 anos atrás na África, não existia fronteiras, não existia os países, o continente africano era um continente, não era país dividido por países, e só foi entrada a lógica da divisão de países no continente africano após essa balcanização feita em um congresso em Berlim, na Alemanha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque ele dá só uma passada. E eu achei interessante que eu não tinha visto alguém falar ainda sobre isso, sobre essa conexão entre a balcanização europeia e a introdução da guerra civil, divisão de terras, conflitos religiosos e tudo mais, que ocorre isso hoje na África, até hoje. Pois é. Ele fala rapidamente disso, quando a gente chegar nessa parte do texto, a gente pode tentar entender melhor o que ele está querendo dizer, mas o argumento dele me parece de que, obviamente, todas as fronteiras na África são absolutamente artificiais. Como a grande parte daquilo que a África é uma construção, uma fabulação europeia, uma construção europeia, as fronteiras é a forma de discutir aqui, que é uma profunda ignorância que o europeu tinha em relação à África de uma maneira geral. e as fronteiras são divisões que vão talhando o território e desrespeitando completamente os usos daqueles territórios, as práticas daqueles territórios. Enfim, e o argumento do Imbema é no sentido de superar fronteiras. Inclusive, as novas fronteiras são aquelas que mais claramente são feitas para separar, não como algo que se atravessa, a gente chega a dizer isso, mas como algo feito para excluir. Mas, enfim, isso a gente pode ver no texto com calma. Acho que todo mundo sabe disso, que as fronteiras africanas, traçadas pelos europeus na África, são absolutamente arbitrárias e dizem respeito simplesmente a quem vai explorar o quê, uma divisão do saque, vamos dizer assim. Desculpa, te interrompi. Achei que você tinha finalizado. Não? Pode falar. Não, é que a Flávia, ela queria que a gente comentasse, ou explicasse, ela quer entender melhor a ideia, o conceito de lugar de fala, enquanto pessoas brancas falando sobre racismo. Eu acho que é um debate importante da gente fazer, considerando o tema, mas que o próprio conceito de lugar de fala, enfim, ele é um conceito que está em disputa. Enfim, como que você acha que cabe essa discussão aqui agora, nesse momento? Bom, a gente pode, inclusive, ver isso no texto. Embora o Rubem Bem não vá tratar especificamente de lugar de fala, não é um tema que ele discute diretamente, uma noção que ele discute diretamente, ele discute os movimentos identitários, lógico, identitário. Assim, não que ele seja necessariamente crítico, mas ele tem uma, ele percebe, digamos assim, alguns limites. Acho que, por exemplo, quando você fala lugar de fala, há um pouco de, há um pouco de tudo ali, há questões que eu considero absolutamente pertinentes e outras que muitas vezes me parece que nem tanto, mas isso não, não se respeita assim, a quem pode ou não falar, mas eu acho que tudo depende um pouco de como as coisas são abordadas, assim, de que maneira, uma coisa é você querer se colocar no lugar daquilo que você não é, outra coisa é você querer compreender, discutir as formas de dominação, de precarização, de exclusão social, etc., e para pensar sobre isso você não precisa estar necessariamente na posição do excluído, né, mas enfim, agora, é claro, outras, outras formas, assim, que me incomodam, e eu concordo com quem tem essa sensibilidade maior ao lugar de fala, que me incomoda muito, é quando as pessoas querem falar no lugar do outro, se colocar como se fosse o outro, como se ele tivesse um discurso privilegiado em relação ao que o outro poderia dizer, isso também me incomoda. É, isso também pensando que nós temos também a responsabilidade, né, de participar desse debate, a Flávia, ela queria falar, fazer um comentário, né, pode abrir o microfone, pode falar, Flávia. Não, tá dando pra te ouvir. Tá, tô sendo ouvida agora? Agora eu tô ouvindo. Ah, ok, então, a minha grande dúvida é... Deu pra poder... Gente, é muito complicado conversar assim, a minha grande dúvida é justamente essa, porque a gente sempre escuta essa questão do lugar de fala e escuta também, por um outro lado, esse nosso papel de, né, da branquitude ter que desconstruir, é nosso papel de desconstruir essa imagem também, né, e aí eu fico sempre daquela, posso falar sobre isso? É claro, eu não posso falar sobre aquilo que eu nunca passei, sobre aquilo que eu nunca vivi, sobre aquilo que eu nunca enfrentei na pele, eu nunca enfrentei, mas está em um papel de desconstrução e de abordagem disso, às vezes eu sou criticada, às vezes algumas pessoas me levantam isso, mas você não pode criticar isso, mas você não pode falar sobre isso, e aí eu fico pensando, eu não posso falar enquanto branca, né, assim, enquanto branca que eu falo de cor, né, tirando todos os meus antepassados, todos os estupros sofridos para eu chegar até aqui, mas eu falo, assim, é isso, e aí às vezes eu me sinto meio que coagida, a palavra é essa, tá, eu me sinto às vezes escoagida, a não a não trazer a tona o que eu penso, a não discutir, a não colocar que eu estudo sobre, porque as pessoas vão estar falando, ah, é uma mulher branca sobre racismo, é isso. Tá, bom, teve mais alguém que mais... O Júlio quer falar, acho que, da Flávia, sumiu aqui, pode falar, Júlio. Flávia, na verdade, o lugar de fala a gente tem que pensar como um lugar da responsabilidade do ponto de partida que você está falando, o lugar de fala não pode ser em nenhum momento o lugar do silenciamento, existe esse tipo de argumento, sim, você não pode falar isso, mas isso é o lugar do silenciamento, independente se a pessoa negra ou não, ou branca que está falando, a questão é qual o compromisso que a pessoa tem com aquilo, compromisso ético, porque eu não posso falar sobre que o racismo não existe sendo branco, porque eu estou desconsiderando a própria existência de outras pessoas, mas a pessoa que é branca que está estudando sobre racismo e ela tem um compromisso e quando a gente fala que o racismo é estrutural, isso não é porque a gente está falando já que é estrutural nós temos que assumir deixar as coisas acontecerem, não, assumir que o racismo é estrutural é justamente assumir a responsabilidade em dobro, porque qual vai ser o nosso compromisso com isso? Então, lugar de fala, igual o professor Marco acabou de falar, há pessoas que entendem que o lugar de fala é isso mesmo, só o negro pode falar e a gente tem que entender também que o negro, muito dos negros, muitas das pessoas negras, elas não têm conhecimento nenhum da estrutura do racismo e elas reproduzem alguns atos que são em decorrência do racismo, então a gente tem que entender esse lugar de fala como o lugar da responsabilidade e do ponto de vida que a gente, do ponto de vista e do ponto de partida que nós estamos falando e qual o compromisso que nós temos com isso? Há exageros, há extremos, mas a gente tem que entender que o lugar de fala não pode ser em nenhum momento o lugar do silenciamento, porque de silenciamento por silenciamento já existe muito, né? Obrigada, Obrigada, eu vou passar a fala para o Paulo agora, que ele se inscreveu e depois é a Zilda. Oi, gente, assim, eu percebi, de antemão, eu percebi que tem dois Paulos, então se vocês quiserem me chamar de PW, por mim está tudo bem, para ficar melhor de, porque é Paulo Willem, então, mas enfim, só para tentar contribuir com esse debate, na medida em que a Tiago já até colocou um link do livro da Djamila Ribeiro, que é o lugar de fala, e a fala do Júlio foi muito esclarecedora, ou melhor, muito escurecedora ou nítida, se a gente quiser traçar um pouco dessa, falar um pouco, inclusive, sobre esse racismo estrutural que está na linguagem, mas o que eu quero trazer para contribuir com esse debate é só sobre o campo do privilégio que precisa estar presente na discussão sobre o lugar de fala, porque a Djamila diz que todos podem falar sobre tudo, né, o lugar de fala não está sobre o cerceamento de uma fonte do discurso, né, e, portanto, sobre um silenciamento, ele está sobre qual perspectiva, a partir de qual perspectiva eu falo, né, e aí é preciso que numa discussão, né, identitária, e aí é extremamente problemático quando a gente está falando dos discursos identitários e das lutas identitárias, porque é preciso que o próprio movimento, inclusive, se perceba enquanto uma luta que é política, portanto, que é movimento, é dinâmica, e que não dá para se fechar a um conceito cristalizado, né, e essa perspectiva é para que a gente entenda que quando o lugar de fala é posto em questão é sobre quais os privilégios de quem fala quando fala, né, e se esses privilégios estão tomados ciência, né, então, quando um branco fala, digamos assim, posto no meio da discussão, quando um branco fala sobre o racismo, é preciso que ele reconheça o quanto de privilégio ele tem na discussão sobre o racismo de não sofrer o racismo e de ser o, 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 a fonte de onde parte o racismo estrutural, né, ou, digamos assim, o beneficiado pelo racismo estrutural, né, e aí isso é um lugar de privilégio, né, e quando se reconhece esse lugar de privilégio a consequência é ou pelo menos deveria ser aquilo que o Júlio coloca que é assumir a responsabilidade de transformação social mas para que se assume essa responsabilidade é preciso se reconhecer o privilégio e abrir mão desse privilégio e abrir mão desse privilégio quer dizer se eu estou num espaço por exemplo onde negros historicamente não falavam e se há negros presentes que negros falem e se eu falar sobre aquele assunto no caso racismo que seja para falar do meu lugar de privilégio e sobre como eu dentro desse lugar de privilégio posso contribuir com a luta para desconstruir o racismo é mais ou menos por aí assim só para tentar contribuir com esse ponto Gente considerando um apontamento que a Jaqueline falou, né para a gente não perder também o o embebe de vista vou fechar a inscrição para esse comentário específico do assunto de agora e aí quem está na fila é a Zilda e depois o Paulo sem ser o PW e aí a gente a gente pode continuar essa conversa enfim depois só para a gente não perder o fio da meada mas ressaltando que é um assunto que a gente tem que debater mesmo Posso falar? Sim É, então eu acho que o que eu posso contribuir para esse debate para as coisas que o Júlio já acrescentou e o PW também e para fazer coro também o que a Jaqueline está propondo para que a gente consiga manter a discussão do texto vou tentar fazer esse gancho então pensando que o texto nos ajuda a pensar sobre o lugar de fala pensando na apresentação do grupo e etc bem eu acho que pensar sobre o lugar de fala e privilégio como o Júlio e o Peirado trouxeram é pensar como o direito na modernidade foi forjado para trazer privilégios como uma constituição de direito racial então pensar que o sujeito da modernidade é um sujeito branco é um sujeito forjado nos países coloniais como um projeto de branqueamento europeu e isso a gente tem que pensar com um viés sempre crítico como o Mbem está pensando e como outros vários teóricos pensaram o totalitarismo e o fascismo e seus vieses coloniais é isso então a gente está aqui para aprender como que talvez para pensar e talvez para ler com essa ideia de como nós sujeitos de direito fomos sujeitos de direito brancos e no Brasil na perspectiva da república como muita gente está aqui querendo investigar é uma perspectiva que passa por discutir escravidão e que é uma coisa que não pode ser silenciada ou apagada eu acho que a gente pode partir daí para pensar como um projeto necropolítico que a colonialidade se insere e tenta se encerrar é um projeto que tenta apagar as questões raciais para esconder como o republicanismo como o iluminismo social foi pensado a partir de uma perspectiva branca e a branquitude entra aí pensar como a branquitude existe como eu afirmativo em que o outro sempre é um negro sempre é um negro africano sempre é um negro que está inserido nisso e aí eu acho que o texto traz coisas muito interessantes porque ele pensa a categoria racial como a categoria plástica que está inserida em várias outras guerras seculares por assim dizer mas ainda assim a categoria outro por excelência é a categoria negra então a gente quer pensar o que é dizer um negro o que é ser um negro e é nesse sentido as experiências de corpos que sofreram o açoite ou a hereditariedade desse açoite como é a questão da experiência da negritude na qual eu jamais poderei falar é a experiência da gente poder discutir isso dentro de um texto e com perspectivas múltiplas de sujeitos múltiplos então esse é o desafio do grupo e eu acho que a gente pode encarar isso começando a discutir a introdução do texto e pegando o texto para ler é isso obrigada excelente Paulo você quer falar Oi eu quero não sei se todos já tiveram acesso a um livro da Grada Quilomba que ela escreve sobre memórias da plantação e ela é uma descendente africana que nasceu em Portugal e vai morar na Alemanha e de lá ela faz uma dissertação de doutorado e aí que ela faz esse livro sobre o episódio de racismo mas para falar um pouco sobre o lugar de fala ela põe um retrato de uma negra chamada a escrava Anastácia com a com a a boca tampada quem era essa Anastácia Anastácia era uma negra que ela costumava fazer uma militância então quando ela falava ela tinha uma certa potência no que ela dizia e as pessoas seguiam ela como revoltas como uma tentativa de liberdade e e essa figura ela 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 diz muito sobre o que que é calar o outro quando diz por exemplo eu adorei a fala do Júlio e do Paulo Dato porque só para complementar a fala deles que é na verdade isso quando vou dar um exemplo saindo um pouco do racismo porque muitas vezes a gente ia falar do racismo e diz o seguinte ah isso não existe racismo não existe então vamos pular para o feminismo é só a gente pegar o congresso e dizer o seguinte quantas mulheres estão no congresso eu como homem negro tenho o direito de falar sobre feminismo por mais que eu tenha uma comunicação e um lugar de feminismo quando eu falo eu não tenho o direito de falar sobre feminismo porque eu não sou mulher então quem pode falar seja branco ou negra são as mulheres eu não posso dizer o que é e o que não é eu sei que existe mas eu não posso falar eu tenho que abrir o lugar de falar e ela dizer sobre qual é esse lugar de sofrimento e aí para pensar nisso que nós estamos dizendo primeiro existe uma negação em geral primeira negação e eu já escutei aqui hoje negação depois que você passa pelo processo de negação existe o processo da culpa passou pelo processo da culpa entra no processo de vergonha depois da vergonha aí sim você entra em reparação essas quatro palavras a grada quilomba descreve no dicionário dela de piscanálise para que se possa se haver dos seus privilégios e aí sim poder escutar o outro até então é quase que impossível escutar o outro ou dar o lugar entender o que é lugar de fala ela diz exatamente dessa maneira o primeiro capítulo dela antes de silenciar tem que passar por esses quatro processos de sentimento aí sim você consegue ter a ideia do que é o que é o privilégio do outro seja o outro a mulher seja o gay seja o travesti ou negro ou pobre entendi eu queria agradecer a todo mundo e assim voltando um pouquinho na fala da Azilda eu gostei muito dessa perspectiva também da gente tentar analisar toda essa discussão também a partir do texto e até para a gente voltar no texto também pensar como que que essa a modernidade a modernidade ela foi cunhada a partir de um projeto de racismo de estado e logo nas primeiras páginas da introdução o Imbembe ele vai trazer ele vai ressaltar os discursos modernos sobre o homem que os discursos eles foram cunhados a partir desse projeto de separação decisão da sociedade então acho que a gente pode partir a partir disso que já vai bem do início e já vai ultrapassando para dentro da discussão você quer falar Marco? acho que foi interessante colocar essa questão porque isso é comum de aparecer e é claro que pode eu acho que é interessante discutir isso dos lugares que a gente tem em que medida a gente está respeitando o outro em que medida o que a gente diz a gente está se colocando no lugar do outro ou a gente está silenciando o outro acho que essas questões são importantes sim a gente pode à medida que a gente for lendo o texto e inclusive vendo ela em diferentes momentos de diferentes formas eu gostei de tudo que eu ouvi até agora inclusive bom, eu vou partir para o texto então a minha intenção é pontuar alguns elementos dessa introdução e aí ouvir vocês também e no final fazer um apanhado dos capítulos do livro que vão ser os temas que a gente vai trabalhar nas próximas semanas então a intenção é a gente fazer encontros semanais os capítulos não são tão grandes assim então é uma carga de leitura muito grande e aí como são oito partes do texto a gente consegue em menos de dois meses a gente termina a leitura do livro e aí essa página 12 também que eu acho interessante é, agora ligou o segundo elemento é essa ideia de que o negro serve para nomear basicamente o que vemos quando nada queremos ver nem compreender então tem uma tese do InBem que eu acho interessante que é pensar essa figura construída imaginada fabulada do negro como resultado de uma espécie de vontade de não saber vontade de ignorância é o termo que ele usa e aqui parece claro que ele está jogando com o termo que o Foucault usa vontade de saber há uma vontade deliberada de não querer saber de não ver de não perceber aquilo e o negro nomeia esse lugar do que não se quer saber outro outro ponto depois a gente pode ir parando para conversar mais se alguém tiver comentário sobre esses elementos ainda nesse primeiro tópico há uma relação a nós etc bom o o tópico seguinte que é esse vertiginoso conjunto assamblagem aqui o Embembe a partir da página 14 vai tratar de uma relação que é muito constante no trabalho dele que é a questão do neoliberalismo de pensar a relação entre esses elementos raciais e essas políticas neoliberais eu vou ler até uma frase na página 15 no início da página 15 em que o Embembe vai dizer o seguinte olha por neoliberalismo é preciso entender uma fase da história da humanidade dominada pelas indústrias do silício e as tecnologias digitais então aqui em vários momentos a gente vai falar dessas novas tecnologias digitais etc e de como isso reformula digamos assim os modos de funcionamento do poder da contemporaneidade tem gente se manifestando não eu acho que o microfone de alguém está ligado eu vou desligar acho que eu esqueci o microfone ligado pode conferir bom qual que é a relação mais clara que o Embembe está traçando pelo menos nesse momento entre essa questão racial e o neoliberalismo é que no seio do neoliberalismo a gente também teria uma espécie de produção de indiferença então percebe que a primeira coisa que ele disse é que raça é justa o negro serve para nomear aquilo que não quer se ver que não quer se compreender e o neoliberalismo também seria algo dessa ordem que produz uma indiferença esse movimento se caracteriza por esse tipo de produção de indiferença uma verdade disso que eu acho presente no discurso neoliberal é justamente essa coisa do discurso meritocrático ou seja as pessoas passam a ser responsabilizadas pelos seus próprios fracassos pelo fato de serem subalternizadas excluídas etc então é uma lógica de cada um se tornar uma espécie de empresário de si mesmo e na medida em que a sua vida é um fracasso é como se você tivesse investido mal e a responsabilidade é toda a sua pelo seu pelo seu o seu loser bom há então uma espécie de isso produz nas pessoas uma espécie de vamos dizer assim indiferença moral você não se sente responsável pela miséria pela precarização do próximo porque afinal de contas é culpa dele afinal de contas foi ele que não investiu na sua educação foi ele que não soube que não teve que não fez por merecer digamos assim aquilo que outras pessoas conquistaram etc bom um outro ponto que aparece aqui nele é muito ampaçã porque é só uma introdução é mudança no mundo do trabalho não existem mais trabalhadores existem esses nômades do trabalho aliás esse é um tema até interessante a gente falar no dia do trabalho que é hoje como que esses nômades do trabalho é todo um ele diz se ontem o drama do sujeito era de ser explorado pelo capital hoje a tragédia para a multidão é de não poder ser explorada não ser mais explorada que é deixada no abandono né eu tô eu tô com o original francês por isso que eu tô traduzindo assim às vezes não tá igualzinho aí no que tá em português estava feliz da versão brasileira né é Marco pois não o David ele pediu é só pra você não passar muito né disso e não ter que voltar ele pediu pra comentar na página 15 a fala do inbendo início do primeiro parágrafo da página 15 acho que é o neoliberalismo a época ao longo da qual essa parte né David é essa parte aí mesmo é até o até o até o ponto aí só neoliberalismo é a época ao longo da qual o tempo curto se presta a ser convertido em força reprodutiva em forma de dinheiro tempo curto aí que eu fiquei meio zoado aí é deixa eu ver acho que pode ser interessante ler a frase que vem depois né ele fala o neoliberalismo é a época ao longo da qual o tempo curto se presta a ser convertido em força reprodutiva da forma de dinheiro tendo o capital atingido do seu ponto de fuga máximo engrenou-se a um engrenou-se um movimento de escalada baseado na visão segundo a qual a todos os acontecimentos e todas as situações do mundo da vida pode ser atribuído um valor no mercado não sei eu tô chutando aqui mas eu imagino que isso se articula um pouco com aquilo que o Marco tava falando sobre o neoliberalismo até retomando um pouco o Foucault né o neoliberalismo ele é uma governamentalidade que impõe também uma ideia de sujeito de sujeito como homo econômicos como um agente da própria vida no sentido de maximização de interesse maximização de lucros mesmo que a todo tempo esse sujeito tem que investir em si mesmo quase como se fosse um sujeito investidor né um sujeito que precisa a todo tempo fazer de si mesmo uma empresa altamente bem sucedida calculando aí os lucros de despesas e tudo mais numa racionalidade econômica máxima foi mais ou menos por esse lado que eu interpretei acho que o Marco pode nos explicar melhor se vai por aí pois é eu acho que esse tempo curto é uma expressão estranha né no original ele tá jogando com as palavras aqui na verdade é uma época na qual o tempo corre o correr do tempo é convertido numa forma de monetização né é justamente o termo curto que eu fiquei como assim mas como assim o termo curto eu imaginei que era alguma coisa de tradução é o curto que era o termo curto a era na época em que o correr do tempo é transformado em dinheiro ah tá obrigado bom mas a frase é meio confusa e o termo é ambíguo realmente bom mas vamos lá depois dessa menção sobre a questão do trabalho do trabalho na página 16 tem um ponto que eu acho central no argumento do Imbem que é a ideia de que não é uma essência ser protegida e de que não existem limites para a transformação do humano né esse é um ponto interessante porque assim certamente em momento nenhum ele vai defender uma posição do tipo nostálgica né de que haveria uma espécie de essência seja de qualquer grupo étnico seja essência sei lá branca negro existem essências nesse domínio que existem são formas construções que são históricas que estão em devir portanto em um momento ele assume uma posição na ordem tipo assim olha então se o livro foi produzido ou deformado nesse contexto da colonização a luta que se deve ter em relação a isso não é no sentido de recuperar uma suposta essência anterior que teria sido perdida mas justamente de obviamente compreender todo esse processo fazer frente a ele se reconstruir se reinventar né acho que esse é um ponto importante no argumento do do Imbembe que obviamente vai na contramão de parte do movimento negro do back to Africa etc que é uma das coisas que vão ser tidas aqui no no texto né Marco eu queria me escrever pode a gente pode interromper ou você quer aqui espera um pouco vai lá pode falar é que nessa parte específica acho interessante né que ele fala que não existe a priori nenhum limite para modificação da sua estrutura biológica e genética né continua falando sobre essa questão do biológico eu fiquei pensando nessa parte que a vida né é entendida não enquanto um limite para desenvolvimento político né para produção política mas sim ela é algo que vai permear essa própria política né e é assim uma tomada bem fucutiana do Imbembe aqui nesse ponto né Pois é é o argumento central do Foucault da biopolítica o que é biopolítica o que é a era da biopolítica justamente a era na qual a vida é politizada ou seja a vida que tradicionalmente Aristóteles na tradição política era entendido como algo pré-político anterior à política e a política lidava com aspectos da vida social digamos assim é como se político ele ultrapassasse esse âmbito digamos assim da produção da construção humana do social e invadisse o campo biológico e aí a própria definição do que é vida natureza da vida ou aquilo que vão ser as características propriedades do vivo tudo isso passa a ser politizado então a biopolítica é um grande discurso ao mesmo tempo que ela produz aquilo que é o natural aquilo que é considerado a vida natural ela exclui dessa norma que é a imposta que é fixada uma série de outras coisas vão ser entendidas como anormalidades monstruosidades desvios o inumano etc enfim então se torna um território de luta de disputa política enfim então esse argumento do Ibeb tem tudo a ver com isso olha o biológico ele também está em disputa ele não é pré-político ele está em disputa ele pode se modificar mas é claro é preciso entender modificar o que é modificar a maneira como a gente constrói aquilo que seria a fixação das normas nesse domínio bom então aqui tem na sequência do texto uma série de observações sobre justamente como no seio do neoliberalismo a gente vai produzir um novo sujeito que ele vai chamar aqui de homem coisa homem máquina homem código homem fluxo que é esse novo homem neoliberal cuja principal característica eu acho que o Ibeb é muito feliz aqui ele se auto instrumentaliza ou seja ele não precisa mais de um senhor para digamos assim dominá-lo ele se torna digamos assim seu próprio seu próprio senhor no sentido de que ele mesmo passa a fazer de si mesmo uma espécie de instrumento para o seu sucesso para o seu crescimento etc e aí você tem toda essa essa imagem da ideia de capital humano por exemplo capital humano é como se todos nós fôssemos uma espécie de empresa a gente tivesse que investir em nós mesmos para poder aumentar o nosso capital humano e nos tornar mais competitivo numa lógica de mercado encontrar nossos espaços ter sucesso etc então a gente mesmo instrumentaliza a nossa vida o tempo inteiro é um sujeito que quer ser produtivo que quer se inserir no mercado e para isso ele se enxerga é como se fosse uma empresa que precisa de investimentos permanentes etc enfim então e esse se auto-instrumental ou seja ao contrário do escravo que a figura do escravo que tinha um senhor que o instrumentalizava como um instrumento simplesmente para produzir numa sociedade neoliberal é como se nós mesmos o tempo inteiro agíssemos sobre nós como se devêssemos nos instrumentos você ia falar alguma coisa Isabel é que nessa esteira de raciocínio a Maria Elisa pediu lá no no YouTube e a Ásido também pediu para poder comentar sobre a relação entre neoliberalismo capitalismo e animismo na página 17 isso vamos chegar lá então ótimo então o argumento central aqui é isso de que nós teríamos então a figura do escravo negro que fixava tinha lá e que depois acabou se tornando a norma digamos assim um modelo para todas as humanidades subalternizadas no mundo contemporâneo sem dessa lógica neoliberal e tal depois agora na página ainda na página 17 ele fala de animismo não ele fala disso mais na frente não é não no início da página 17 quando ele fala depois do neuroeconômico ele já vai falar absorvido por uma dupla inquietação decorrente da sua animalidade aí embaixo ele vai falar um pouquinho na frente isso na frente no livro ele vai discutir mais você sabe que animismo é justamente tratar objetos coisas da natureza como se tivessem vida então é animar nesse sentido o encantamento do mundo para usar um termo weberiano é quando você passa da vida das coisas e aqui o argumento dele é de que no centro neoliberalista você tem uma espécie de novo animismo que é esse sujeito que é tornado coisa que é objetificado etc ele é animado no interior dessa lógica neoliberal então você tem uma espécie de animismo porque esse sujeito coisa ele ganha uma vida digamos assim uma vida meio morta na verdade no seio dessa lógica de uma extração total de uma completa apropriação de todas as forças dos indivíduos enfim então aqui eu não estou achando eu não localizei nesse momento mas na frente no livro posso trazer a parte da página 17 só manter isso o fato do liberalismo representar a época na qual o capitalismo e o animismo durante muito tempo obrigados a se manterem afastados tendem finalmente a se fundir ele vai um pouco mais para frente e fala da fusão potencial da fusão potencial entre o capitalismo e o animismo resultam algumas consequências determinantes que é a nossa futura compreensão da raça e do racismo então ele continua para pensar a escravidão então desde logo os riscos sistemáticos dos quais os escravos negros foram expostos durante o primeiro capitalismo constituem agora se não a norma pelo menos o quinhão de todas as humanidades subalternas esse é um ponto que vai voltar várias vezes o argumento central dele é de que o capitalismo moderno é impensável sem o racismo então ele é um elemento chave para entender a lógica a lógica da apropriação capitalista moderna e em algum momento do texto ele vai primeiro explicar a diferença entre as formas de escravidão moderna no seio da plantation colonial as formas tradicionais autóctones de escravidão mostrar como a escravidão ganha uma dimensão absolutamente diferente no seio da lógica colonial e que é essa experiência moderna já capitalista enfim e como que no neocapitalista parece que o argumento dele é de que há uma permanência disso sobre novas formas que é essa forma do sujeito empreendedor de si desse sujeito que se auto instrumentaliza etc mas isso é assim é o capitalismo não existiria mas isso a gente vai ver com mais calma no livro né bom outra coisa assim então vou avançar página 18 as práticas de zoneamento zonagem né que é de distribuição dos espaços e tal tem uma coisa aqui que ele diz que eu acho que a gente pode aplicar a nossa experiência brasileira atual que é o fato de que isso está a serviço de uma espécie de imperialismo da desorganização né que é uma são políticas de zoneamento que você vai produzir desastres multiplicar pouco a pouco para todo lado as condições de exceção que vão alimentar uma espécie de anarquia aí você tem uma espécie de desorganização institucional e a emergência de formas de zoneamento e perseguição que funcionam para além e mesmo contra as instituições e aí as milícias os grupos de extermínio e etc na sequência aqui na página no final da página 19 ele volta esse tema do animismo e vai justamente defender isso que o capitalismo está ligado ao novo animismo esse animismo dessas pessoas foram coisificadas que são animadas incluídas ali ele diz isso a fusão potencial do capitalismo e do animismo é a possibilidade de transformação de seres humanos em coisas animadas em dados numéricos em códigos então você tem essa volta animada mas em outras formas não mais propriamente humana mas uma coisa que ganha vida como dado que ganha vida como força de trabalho etc bom deixa eu ver o que mais ainda nessa introdução na sequência o argumento central do livro de que essa o que a gente estaria assistindo é um devir negro do mundo e que portanto não apenas as pessoas de origem africana não apenas aqueles que foram racializados vão ser objeto dessa desse devenir desse devenir negro de mundo esse devir negro do mundo que é essa expansão dessa lógica de seguir tem um deixar para ver com mais calma depois sobre o do nome da palavra do termo negro como que serve para nomear uma ausência significa é um termo inventado para se referir a uma espécie de exclusão de algo que foi abrutecido sempre conjurado etc a expressão de uma vida que está em suspenso vamos dizer assim enfim depois a gente vai ver esses temas especialmente no próximo capítulo na sequência na página 21 para 22 ele retoma essa ideia de um racismo sem raça o termo que ele usa esse racismo sem raça é justamente essa ideia de praticar um tipo de discriminação que era eminentemente colonial mas balizado que muitas vezes podem tomar o lugar desse dessa exclusão com fundamentos biológicos que seria aquela mais claramente racializada bom o outros outros elementos que ele vai também explorar é de que na experiência colonial a gente tem uma obsessão por dividir por classificar por hierarquizar diferenciar essa é a base da experiência colonial acho que isso nos capítulos seguintes ele vai explorar isso muito bem acho que vai ficar muito evidente e a questão central que ele apresenta na página 23 para terminar aí a gente ouviu vocês eu quero terminar nosso tempo já está acabando eu queria terminar fazer uma apresentação dos capítulos que vão vir mas no final ele coloca qual que seria uma questão uma grande questão que ele diz assim como pensar a diferença e a vida o semelhante o dissemelhante o excedente e o em comum e ele sugere que para essa interrogação a experiência negra resume muito bem isso ou seja é um elemento muito interessante importante fundamental para a gente entender essas formas de produção da diferença e daquilo que daquilo que está fora daquilo que a gente que se constrói como sendo excedente daquilo que não é tomado como incomum Marco a Jaqueline fez uma a Jaqueline fez uma pergunta interessante que eu acho importante introduzir ela agora tem outras perguntas aqui mas eu acho que a gente pode deixá-las para o final que ela tem uma dúvida em relação ao termo negro e a ideia de devir negro do embebe aí ela diz assim que me parece só vou terminar de ler a pergunta dela me parece que ele inicia tratando o termo negro como uma invenção necessariamente pejorativa como o nigger mas que depois se torna algo performativo como o black que inclusive deve ser apropriado do biológico do corpo que sempre foi politizado e se reinventar e ela está perguntando se o devir negro a ideia de negro do termo é por aí mesmo ou se é por outro lado bom a gente vai ver o próximo capítulo ele vai falar sobre isso a produção desse sujeito racial desse sujeito racial desse homem racial o negro e ele vai associar vários elementos para a gente entender a produção desse termo então esses elementos que são pejorativos é claro que isso faz parte desse imaginário europeu que foi formulando essa figura do negro e ele vai discutir esse imaginário mas enfim o devir negro do mundo ele está usando num sentido mais amplo agora o devir negro é justamente um mundo que vai vamos dizer assim que vai receber digamos assim vai ser inserido numa lógica que era aquela que era reservada aos negros na experiência colonial então basicamente isso o mundo se torna negro nesse sentido de passar a ser colocado sob o mesmo estigma numa mesma posição no mesmo lugar que se colocavam as pessoas racializadas na experiência colonial então esse é o um argumento você tem uma extensão dessa lógica para outros para outros domínios e outros lugares para outros universos não extrapola digamos assim obviamente aquilo que era próprio da experiência colonial mas bom aliás depois a gente vai ver isso no texto essa noção de raça também vai ser discutido como ela foi produzida como ela foi apropriada os efeitos que ela produz etc mas acho que isso a gente pode ver depois com calma eu queria falar então dos temas que vão vir pela frente só para todo mundo ter uma dimensão do que é esse livro bom primeiro no próximo capítulo que é o nosso tema então da próxima reunião o sujeito racial vão vir temas justamente como o conceito de raça o discurso europeu como entendido como uma fabulação e isso é interessante ele jogar com isso porque é sempre do ponto de vista europeu era o discurso africano que era uma fábula um mito não sei o que e ele vai justamente mostrar todas as fabulações desse discurso moderno europeu a crítica à ideologia da mestiçagem também é um tema que aparece ali paradoxo da revolução dos Estados Unidos que ao mesmo tempo que fez uma revolução enorme da liberdade permaneceu com as práticas escravocratas assim como se isso não tivesse problema a produção do negro a plantation uma descrição entre racismo guerra e biopolítica tudo isso está no próximo no próximo capítulo depois no capítulo 2 que a tradução não está boa aqui o poço dos fantasmas o melhor fantasma em francês é mais propriamente fantasia fantôme que é o fantasma o sujeito fantasma então aqui seria o melhor o poço das fantasias e aí você tem ele vai discutir as fantasias sobre o negro sobre a África a crítica a crítica anticolonial ele vai discutir criticamente os poetas da negritude a escravidão moderna e colonial as diferenças em relação às formas anteriores da escravidão mostrar como que a colonização é uma forma inédita de poder ele vai mostrar como se constrói essa diferença entre o eles e o nós os eles são aqueles que são semelhantes partes de uma comunidade que partilham o mundo comum e os outros aliás o nós é isso e o eles os outros vão ser associados aos selvagens os inumanos inimigos enfim todo o processo de africanização do mundo a partir do princípio da raça a vontade de ignorância que é isso que eu mencionei aqui esse desejo de não saber de não compreender e aí isso está associado a um desconhecimento e uma fabulação propriamente europeia uma análise do discurso sobre a África do Victor Hugo tudo isso está no segundo capítulo no terceiro capítulo o tema vai ser a plantation e aí a relação entre racismo e liberalismo depois o medo e a lógica a ideia do perigo racial como que isso foi construído um medo que aliás o Ibebe descreve muito bem que é o medo que o europeu tinha de se confundir com o negro eu acho que esse medo tem tudo a ver com o medo que a classe média brasileira teve recentemente de se confundir com as pessoas excluídas na nossa sociedade de frequentar os mesmos ambientes etc depois as respostas que foram dadas à pergunta se seriam os negros humanos e aí tem a resposta que sustenta a questão ontológica biológica ontológica aqueles que vão dizer que a defendeu um a própria crítica ao movimento negro anticolonial a ideia do back to Africa ele vai sustentar uma posição de um negro com uma identidade indevir vai analisar a influência de várias religiões cristianismo islamismo na colonização e na África vai falar sobre magia etc depois no capítulo 4 o tema vai ser a memória da a memória da colônia a perda da autenticidade o que foi essa experiência de se tornar outro radicalmente ele vai fazer uma análise muito interessante sobre o olhar dizendo que o racismo ele é um poder do olhar eu acho que é um tema aliás muito interessante ele vai falar também sobre analisar o racismo aqui numa ótica bem psicanalítica assim com um desejo uma espécie de vontade uma vingança sexual vai analisar o tempo negro vai se fazer bastante melo ponti aqui nessa parte e vai analisar um romance depois nessa hora a gente vai poder um pequeno grupo pode ajudar mais que ele analisou um romance do Cossi Efui que é um um escritor do Togo etc que é o romance La Polka e ele faz uma análise desse romance e depois no capítulo 5 penúltimo capítulo ele vai tratar da figura do Revenant que é o morto vivo o espectro a ideia do negro como um farrapo humano uma espécie de infra humano a lógica toda bruta de extração do mundo da extração do capitalismo racial que ele descreve como uma vasta necrópole e ele vai analisar também um livro que é de um escritor da Nigéria o pensador nigeriano que é o Amos Tutuola que é o o bebedor de vinho de palmeira né falando sobre sujeito fantasmal etc e no último capítulo sexto ele vai falar sobre o todo mundo sobre a importância da reparação sobre a necessidade de se reparar para poder reinventar a comunidade a ideia de como a proclamação da diferença deve ser entendida como como um momento digamos assim nessa nesse projeto mais amplo de um mundo sem raças né aliás isso está na conclusão no final no epílogo né no capítulo seis na verdade ele vai falar sobre o negro como invenção que ao mesmo tempo é uma revelação mas uma ocultação vai analisar os trabalhos de vários teóricos do Marcos Garvey do EBC Zer que é um escritor muito famoso que escreveu discursos sobre a negritude sobre o colonialismo etc e vai fazer uma grande análise assim mais aprofundada do Fanon especialmente da questão da violência no Fanon analisando especialmente os condenados da terra e o pele negra máscaras brancas e vai voltar a questão de como organizar a luta negra hoje a noção de a importância da crítica da defesa do comum da autoinvenção de uma que ele chama de uma verdadeira política da identidade é uma política de autoinvenção etc então esses são são temas que vão vir todos eles vão vir pela frente então a gente vai ter oportunidade de ler e conversar de uma maneira mais aprofundada sobre eles hoje foi só um primeiro encontro para conhecer um pouco mais vocês para a gente já ter uma dimensão assim melhor do que vai vir pela frente qual é o projeto de que afinal de contas o Inbembe discute os temas que ele apresenta e alguma de suas posições mais significativas importantes em relação a esses temas bom agora mais para frente depois eu vou parar para analisar assim agora que eu já estou conhecendo um pouco melhor em função das aptidões dos conhecimentos das áreas que vocês são mais familiarizados a gente pode pensar numa distribuição disso para que cada um possa contribuir mais para o restante do grupo e aí a gente vai acho que grupo é interessante estudar em grupo é interessante por isso eu sempre faço isso aliás justamente porque primeiro que eu gosto de pegar aquilo que está me interessando no momento que eu estou lendo e conversar com as pessoas que nessa conversa é o momento em que a gente para pensa melhor entende melhor alguns argumentos fixa melhor enfim quem aqui tem muitos aqui que são professores a gente aprende muito dando aula então eu tento reproduzir um pouco isso no grupo estudo mas para além disso de ser um momento a gente rever o tema e falar a respeito dele é bom ouvir e trocar justamente ideias com outras pessoas que um vai preenchendo a lacuna dos outros nesse livro tem muitas lacunas aqui que eu teria pouco a contribuir por exemplo eu não conheço esses romances aqui que ele vai analisar da literatura da negritude da negritude etc eu não conheço grande parte desses outros autores que ele faz referência alguns eu conheço outros não então acho que a ideia de fazer isso em grupo a gente pode um ajudando o outro um contribuindo todo mundo contribuindo para a coisa ficar melhor para a gente aprender mais bom Isabela tem mais alguma observação? Marco tiveram duas perguntas uma que eu acho que foge um pouco do tema que foi a do Alex perguntando se o Mbembe ele faz alguma referência ele trabalha a questão de gênero também ou se ele analisa ele trabalha com a questão da raça mesmo e posicionando enquanto a raça ela é um elemento de constituição da modernidade então nesse livro eu não vi uma discussão específica sobre gênero talvez em outro texto mas nesse livro não e o Thiago pediu para poder trabalhar um pouco mais essa discussão de subjetividade neoliberal porque tem um parágrafo que o Mbembe ele vai falar que nós não somos mais trabalhadores propriamente dito somos nômades no trabalho ele vai falar sobre a humanidade supérflua e etc ele disse que queria entender esse ponto porque assim para ele ficou parecendo como se não existisse mais exploração se seria no sentido de cada um ao se autoexplora mas eu acho que a ideia é mostrar como que a exploração ela é invertida no neoliberalismo existe e o que existe é uma na verdade outras estratégias de dominação ainda mais sofisticadas e aliás tem uma frase do Foucault que eu acho importante para entender isso aquela de que o poder é tanto mais eficiente quanto menos perceptível ele é quanto mais invisível ele é então esse poder que parece que é o exercício da sua liberdade esse é o é o mais eficiente deles é o que te domina mais completamente e é claro o fato de não ser percebido como tal torna ainda mais eficiente mas enfim isso não quer dizer que é só essa modalidade de dominação que existe quer dizer que ela agora se torna ainda hegemônica ainda mais significativa é eu acho que é isso acho que eu não perdi nada mais nada que está no chat que não bom gente então assim hoje foi um primeiro dia a gente tinha muitos desafios assim para fazer a coisa funcionar tecnicamente eu vi que a transmissão ao vivo interrompeu algumas vezes mas eu consegui restabelecê-la bom para o andamento do grupo agora como eu disse eu vou parar analisar todas essas comentários que foram feitos as apresentações de vocês eu queria pedir para a sequência do grupo é claro que todo mundo vai lendo os textos de preferência já trazer para o encontro alguma coisa alguma contribuição alguma pergunta etc quanto ao grupo do WhatsApp eu sugiro que a gente faça um uso do grupo só para essa finalidade específica que é discutir esse livro do InBembe enfim não ficar colocando ali outras coisas por mais que sei lá de conteúdo político qualquer coisa por mais que a gente esteja de acordo em relação a elas só para não ficar poluindo demais o grupo ficar com muita coisa ali que isso incomoda todas as pessoas então vamos manter o grupo para a gente compartilhar coisas em relação a esses temas questões compartilhar igual eu fiz alguns textos que tem relação com isso alguns vídeos sei lá mas sempre só sobre esse tema e também obviamente o espaço para a gente divulgar eventos alguma coisa que tenha relação com esse assunto que a gente está estudando aqui no grupo e para o andamento depois eu vou entrar no próprio grupo a gente pode conversando sobre as formas como as contribuições de vocês podem acontecer eu vi que algumas pessoas já se prontificaram a tratar alguns temas quem tiver interesse se prontifica por favor que isso já já vai ajudar a gente a organizar os próximos encontros mas para além disso eu vou também procurar vocês perguntando vocês podem auxiliar e contribuir para o andamento dos nossos próximos encontros hoje acabou que o nosso encontro excedeu um pouco o tempo que eu tinha pensado que é de uma hora e meia vou tentar manter os próximos encontros dentro dessa uma hora e meia eu acho que no primeiro encontro foi comum porque isso aconteceu também porque teve um momento de apresentação não só minha mas de todos aqui também de organização de como a coisa ia acontecer numa apresentação mais geral e tal mas das próximas vezes eu vou tentar já começar no texto e aí as questões e os comentários a partir do texto para a gente ter um foco maior e aí tentar ficar dentro dessa uma hora e meia para não ocupar muito tempo de vocês bom mais alguma observação acho que é para despedir acho que vocês podiam se possível abrir a câmera de vocês para eu ter uma imagem geral aí do grupo porque a impressão é que eu estou falando sozinho isso é muito estranho essa coisa do virtual sala de aula a interação eu não sei se vocês sentem isso mas eu gosto da aula olhando para a cara das pessoas para o olhar das pessoas ter um sentido assim se ela está concordando se discordando agora eu não olho para a cara de ninguém até a Isabela saiu com tanto de tela preta como as iniciais assim eu falando para essa tela preta é uma experiência meio ruim assim eu vou agora que todo mundo apareceu e aí gente eu vou tirar até uma foto aqui para mandar lá no grupo depois para vocês verem foto tirada e aí gente bom gente então é isso semana que vem a gente continua o mesmo horário então sexta-feira quatro da tarde eu disponibilizo o link lá na hora abro a transmissão no YouTube tomara que tudo funcione fiquem bem cuidem-se fiquem em casa e espero que em breve a gente possa se ver presencialmente de verdade sem ser por essas câmeras através delas mas de qualquer maneira foi ótimo vê-los através delas é melhor do que nada tchau tchau então para vocês até semana que vem falou tchau galera até a próxima tchau 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 tchau